Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as formas de alimentar a calopsita. Tá? Nós temos aqui essa seringa. É uma seringa de farmácia, tá? Ela tem 10 ml. Eu vou pegar aqui ela fechadinha. Ó, tem a de 10 ml. E a de 5. A de 5 eu uso mais pra agaporne. Essa aqui é a que eu uso pra calopsita. Essa aqui você compra em farmácia mesmo. Se eu não me engano eu paguei nela 2,90. No máximo 3 reais. E a seringa que a gente acha no teto-top é essa aqui. Ela também é uma seringa de 10 ml. Ó lá. E se você quer deixar ela com 5, você vem até aqui. Pronto, 5 ml. Certo? Eu não gosto dessa aqui. Eu tenho ela faz tempo já. Mas muito tempo mesmo. O porquê eu não gosto dela? Vocês podem ver essa ponta aqui. É uma ponta bem dura. E por ser de plástico, com o tempo, ela começa a criar... Ela fica com umas partes ásperas aqui. Eu não sei explicar o certo. Mas ela fica com umas bordas, entendeu? E o que acontece? Quando você vai alimentar a ave, você põe isso aqui dentro da garganta dela. E quando você tira, pode raspar. Eu já ouvi relatos dessa seringa aqui cortar... Meu celular não tá focando. Relatos dessa seringa aqui cortar a garganta de uma calopsita. Então, essa é uma seringa que eu não recomendo. Ela no pet shop é encontrada por 12,90. Se eu não me engano foi o que eu paguei nessa aqui. 12,90. O que eu uso? Eu compro essa na farmácia. E compro o garrotinho. Esse garrote aqui é um garrote de 201. É que não tinha do 200, tá? Eu uso do 200, mas não tinha. Então, esse aqui é o de 201. Você compra ele em lojas específicas pra coisas cirúrgicas. Eu paguei... Nesse aqui de 201 foi 4 reais o metro. Mas o de 200, que é o que eu compro, ele tá 2,50. Tem ali na Major Solo, pra quem é de Campinas, tem lá na Major Solo, tem uma loja. É lá que eu compro. Tem a colherzinha. Pra quem gosta de dar pra ave na colherzinha. Esse aqui eu uso mais pros agapornos. Tá aqui o biquinho da ave, só pega, põe assim, ela mesma já começa a mamar. Eu faço o biquinho pra não cair nos cantos, mais fácil, só inclina a colherzinha, ele come. Esse aqui é fácil de fazer. Você pega a colherzinha de café, um alicate, ó. Vocês tá vendo que tá tudo mordidinho aqui? Eu peguei o alicate, prendi e apertei a colher. E pro agapornos eu gosto de usar essa aqui também. Essa aqui é uma agulha própria pra alimentação de ave. Ela é de aço inox. É a menor agulha disponível pra venda. Essa aqui é uma agulha que você consegue alimentar o filhotinho do primeiro dia de vida em diante. Ela rosqueia, é de rosquear, ó. Então é fácil colocar pra limpar, ferver, tudo isso. Eu gosto de alimentar os agapornos com ela. E com essa aqui. Pra as calopsitas eu vou ensinar vocês agora como que faz. Vocês compram a seringuinha lá na farmácia. 10 ml. Que é o que a ave come, né? 10 ml três vezes por dia. Essa aqui, gente, por favor, tá? Eu não recomendo. Se vocês quiserem usar, não tem problema. Mas eu não recomendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa seringuinha. O garrote de 200 milímetros. Esse aqui é 201. Mas é bom comprar o de 200, que o 201 é mais grossinho. Eu comprei esse aqui só pra fazer mais ouvidinho mesmo. Então, vocês vão pegar o garrote de 201. Vocês vão cortar um tanto assim, ó. Vocês podem pegar aqui a seringuinha. Vocês vão cortar um tanto assim. Dá o quê? Quatro, cinco dedos, tá? Ó. O porquê essa medida? Se você cortar menor, esse garrotinho pode soltar da seringa. A sua ave engole ele. Então, corte sempre um tamanho bom pra ave não engolir o garrote. Já aconteceu, tá, gente? De ave engoliu o garrote. Então, corta sempre um pouquinho maior pra não correr o risco. Eu vou pegar aqui a minha seringa e nós vamos enfiar aqui, ó. Tenha certeza, quando você for alimentar, é isso aqui. Isso aqui você vai enfiar na boquinha da calopsita e vai alimentar ela. O porquê eu gosto desse aqui? Ele é bem flexível, ó. Ele é macio. Isso aqui você tem que imaginar que vai estar dentro da garganta da sua calopsita. Não vai machucar a garganta da ave. Certo? Sempre que você for alimentar, vocês reparem se isso aqui tá bem preso ou não. Às vezes você vai alimentar a ave e tá assim. Como ela mama, ela pode soltar e engolir. Então, gente, sempre presta atenção se tá bem firme aqui, ó. Não passa cola, tá? Não passa nada. Porque pode ir pra boquinha da sua ave e ela pode estar comendo esse material aí. Certo? O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.